A Letícia, antes da gente ter nossos filhos, né? Tanto é que na gravidez, o pessoal acompanhou a gravidez que ela estava trabalhando na loja, né? Nossos filhos, mesmo com o carrinho, a Letícia trabalhou muito tempo lá com a gente. E eu espero que a Larissa trabalhe com a gente lá também, né? Agora eu quero saber, que dos dois aqui, um, lógico, cuida da parte da administrativa e outro, cuida da parte do material. E na hora? Vai decidir, sai faísco ou não? Não, não sai não. Nada, sai nada. Tem uma coisinha ou outra, né? Ninguém é perfeito, né? Mas graças a Deus está tudo... e eu cuido mais da área financeira, né? Compras, a gente se divide, mas está aí. A gente faz um pouquinho de cada. E é puxado lá o restaurante, né, Bárcio? É, um serviço... é... assim, eu acho que não vou dizer cansativo, porque assim, quando é prazeroso, eu acho que nada cansa, né? Então nós já criamos um ritmo de trabalho no nosso dia a dia, assim que... É, no dia de folga a gente até estranha muitas vezes, né? De acordar um pouco mais tarde, ou enfim, de pôr um shorts, um chinelo, né? Enfim, né? Mas é... é que eu falo. É prazeroso, é gostoso e... meu, é tudo de bom e cansa. Muito pouco, assim, cansaço físico, vamos dizer assim. Mas assim, nada de me queixar. Acho muito pelo contrário. É só agradecer, né? Hoje o programa está sendo gravado na Pizzaria San Pietro. Hum, gente, é uma delícia. Roda o comercial aí. Localizado na rua Engenheiro Eugênio Mota, o restaurante Pizzaria San Pietro, além de um amplo conforto, oferece um cardápio de pizzas dos mais variados sabores. Outra tradição da casa é o popular rodízio. Você pode pedir aí mesmo em sua casa, através do telefone 4794-8887. Restaurante Pizzaria San Pietro, o Engenheiro Eugênio Mota, número 32. E hoje, o nosso entrevistado, Daniel e Márcio. Daniel, família de comerciantes, restaurante, ideias fantásticas pelo nome e também a sua irmã. Tem um comércio na cidade de moda feminina? Sim, ela tem uma loja de roupa feminina lá no centro de Moji, né? Chama Puro Charme. E estamos lá. Ela sempre trabalhou nessa área de comércio também, já tem uns 10 anos, né? Já teve restaurante Moji também. E agora ela puxou para o outro lado, né? O lado de roupas, isso. E agora ficou aí o meu irmão, né? Um restaurante, firme. Márcio, é o seguinte, vamos falar agora da parte de buffet. Meu, calma, não precisa ficar nervoso, não precisa ficar tímido. Calma, ele está vermelho, olha só. Márcio, vamos falar da parte do buffet. Porque o meu seu buffet é maravilhoso, é completo. Nós trabalhamos lá com, são 12 tipos de salada, 12 tipos de prato quente, além da linha grill, né? Conforme anteriormente comentamos, inclusive até sobre o nosso churrasqueiro, né? O verniz, né? Trabalhamos de segunda a domingo. É, a partir das 11 horas da manhã, de segunda a sexta. Sábado, domingo é feriado a partir das 11 e meia, até as 15 horas. Estamos localizados dentro do Davó Hiper, vereador Narciso Iague Guimarães, número 1000. Telefone de contato é 11 4799 0482. Para maiores informações. Agora, uma pergunta que Lu quer calar. Victor e Léo. Que história é essa, Léo? Conta pra nós aí. Tinha que ter lembrado, né? Conta pra gente. Não, mas tem carinhosamente muitos clientes. Comenta disso aí, né? Victor, eu vou almoçar lá no Victor e Léo. As crianças, pequenininhos, ah, eu vou almoçar no Victor e Léo. Aí pegou um pouquinho isso aí, né? E a gente se diverte com isso aí. É engraçado isso aí. Gente, vamos passar um pouquinho do Victor e Léo? Roda aí! Fala a verdade. Não parece o Victor e Léo? É igualzinho. Daniel, agora vamos falar um pouquinho do Marmitex. Meu, uma delícia, hein? Boa! No Marmitex a gente geralmente tem umas seis tipos de embalagem, né? Que dá pra levar pra servir em casa, né? A pessoa mesmo se monta, né? Se serve, pesa. A gente fecha bonitinho lá e leva pra casa. Pra servir em casa, né? E aí Obrigado.